Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal no vídeo de hoje a gente vai dar uma conferida em como está o eFootball no Xbox Series S, porque muita gente tinha como objetivo comprar o Series S para poder jogar jogos de esporte, porque achavam que os jogos de esporte não seriam tão diferentes das versões do Playstation 5 do Xbox Series X. Então a gente vai conferir como está em questões de gráficas e tal, se o jogo está funcionando bem, eu vi muita gente reclamando das versões do Xbox One e do PS4 e a gente vai ver se o Series S está fazendo um bom trabalho. Se inscreve aqui no canal que é muito importante que você se inscreva, me segue lá na Twitch que hoje estão rolando as lives do Pro Evolution Soccer e Just Chat em também outros jogos, twitch.tv.br louco baltar. E se você for comprar um Xbox Series S, Series X ou Playstation 5, os links vão estar aqui na descrição, os links da Amazon, tudo que você comprar usando os links do canal, você ajuda muito o meu trabalho. Sem mais delongas, bora lá conferir o eFootball no Xbox Series S, o console mais simples dessa nova geração. Pessoal, a GVGmon é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta tentar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI 2 ou ir diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmon. Então vamos lá pessoal, a gente vai jogar uma partida online entre Seattle, que deveria ser o Seattle Sounders, mas a Konami não tem a licença da porra do time. Mesmo assim eles colocaram um evento aqui no jogo da Liga da MLS, com os jogadores reais, com os nomes reais, mas com o uniforme genérico e também com as faces genéricas, o que ficou terrível. Mas, como eu estava colocando no campeonato japonês lá para jogar online, e eu escolhi o Viseu Kobe, estava todo mundo pegando o Viseu Kobe, então estava o Viseu Kobe contra o Viseu Kobe. Eu entrei aqui e peguei o Seattle Sounders para a gente dar uma testada, para a gente dar uma testada em como o jogo está aqui no Series S. Vou só configurar o meu time aqui e a gente já vai partir para o jogo, bora lá. Então vamos lá pessoal, vai começar, não tive tempo de botar o João Paulo para jogar, eu estava dando uma olhada no time e o tempo acabou. Vamos lá, ver como está o jogo, principalmente se o jogo está funcionando bem, porque eu acho que é o maior objetivo aqui nesse vídeo. Muita gente queria comprar o Xbox Series S para jogar os jogos de futebol, basquete, jogos de esporte em geral. Bom, eu estou jogando a versão do PC direto, ainda não testei nem no PS5 o jogo e é lógico que quando a gente entra aqui, a primeira impressão que dá já é a diferença gráfica. Realmente tem uma diferença gráfica grande em relação ao PC. É lógico que esses times aqui também, terríveis, com esse uniforme terrível também ajuda. Mas dá para perceber ali, principalmente na torcida, que a resolução é baixa. Talvez alguma coisa aí entre 1080p e 1440p. Eu não acredito que seja 1440p nativo, porque eu estou jogando no PC 1440p nativo. Aqui, nessa televisão, e ainda assim eu estou sentindo ali as linhas do campo, você tem muito serrilhado. Na torcida você tem muito serrilhado. Na grade, ali você vê que o anisotrópico deve ser, sei lá, 4x. Mas, eu vi muita gente falando que o jogo estava rodando mal no Play 4, por exemplo. E olha que bola linda. O que é isso, cara? Olha ele aí. Bruin. Estou jogando aqui no... Ainda consegui meter gol no cara. Então, tem essa diferença gráfica, mas... Em relação a como o jogo está sendo executado, está perfeito aqui, né? Ele tem aquelas quedas de quadro que tem no PC também. Quando você está saindo a bola no tiro de meta, quando você vai bater o escanteio. Tem alguma coisa que... No FIFA também acontece isso, né? E eu, sinceramente, não sei por que diabos isso acontece. Caralho, é foda. Eu botei uma narração doida aqui. Sei lá, acho que é chinesa. No Xbox tem muitas narrações, né? No PC só tem português e... E... Japão. Vamos lá, cara. Bate, filho. Uniforme horroroso, né, cara? Horroroso. Talvez fosse melhor a gente botar... Esse campo da Konami também não ajuda, né? Com essas cores horríveis. Então... Talvez seja melhor a gente reiniciar a partida aqui, né? Botar lá no Emirates. Que é o estádiozinho mais bonito do jogo. E escolher dois times que tenham uniforme. Né? Para a gente dar uma olhada se a partida fica mais bonita. Porque realmente está... Está feio, mas não é culpa do console, não. O console está rodando bem. A culpa é da Konami mesmo. Bom. Vamos botar uma partida offline aqui. Bom, então vamos lá, pessoal. Essas animações aí... Elas estão todas em 30 quadros. Mas... É com a qualidade... Abaixo, né, também... Do PC. Você consegue notar também que a resolução é menor. Ali entre 1080p e 1440p. Mas, cara... Fora isso... Né? Em 30 quadros ali... O jogo está rodando muito bem. Aqui... Aqui já fica diferente, né? Já fica um estádio mais bonito. Sem ser aquele estádio horroroso... Amarelo lá da... Da Konami. É um gramado mais bonito. Né? Aí... Porra... Show de bola. Né? Já está maneiro. Já está maneiro. Para caralho. Né? E a partida... Offline também. Que corre muito bem. É... Eu... Cheguei a levantar essa bola aqui no canal, né? Do Xbox Series S. Ele ser um console que vale muito a pena para você jogar jogos de esporte. Tanto que eu trouxe o FIFA 22 aqui no canal. Também no Xbox. E o jogo estava rodando muito bem. Né? Em exceção da resolução. Que era... Um pouco menor. Porém... É... Um pouco menor que no PS5, né? Porém... O... O jogo era melhor do que a versão do PC. Né? Que a versão do PC era a versão antiga ainda. Então... FIFA roda muito bem. No Series S. O PES aqui a gente está vendo que está rodando perfeitamente bem. Perfeitamente bem. Né? Tem só aqui... Notando aqui... Alguns... Detalhes no Anti-Aliasing, né? Você vê ali nas linhas do campo. Como é que falta um... Eu acho que eles poderiam ter colocado um tratamento de serrilhado melhor. Mas o jogo está rodando muito bem, cara. Está rodando muito bem. Está perfeito. Igual o PC. 60 quadros lisinho. Lisinho. E a primeira vez que eu estou jogando com um time aqui. Eu acho que não seja o Visseu, né? Na primeira... Na primeira partida. Primeira vez que eu joguei. Eu acho que eu botei o... O Paris Saint-Germain, né? Para a galera ver. Mas eu... Sinceramente eu nem lembro como é que era. E... Pô, já dá para você sentir que os jogadores são muito mais controláveis do que o Japas e do Visseu. Talvez role umas partidas aí com um timezinho melhor. Eu não sei se esses jogadores aqui, todos eles têm face, né? No Arsenal. Acredito que a maioria tenha. É... Konami sempre o seu péssimo trabalho de botar aqueles Metal Gear lá. Eu só lembro do vídeo do... Do Encanador Chapado. Nossa, o próximo pass... Vai ser com Metal Human Creation. Da um real sim, ué. É Metal Gear Creation, né? Konami ser o boneco Metal Gear. Tentou enfiar a bola. Cara, olha só. Para mim. Olha só. Caralho. São dois minutos e meio para você jogar uma partida offline. Dois minutos e meio. Tipo assim, os caras querem que você jogue esta porra online. De qualquer jeito. Com Baltazar Della Rosa. E se você não quiser jogar com Baltazar Della Rosa. Você pode pagar aí um dinheirinho lindo para a Konami. Parece que a Konami tem uns planos maquiavélicos aí. De negócio de contrato. Para renovar contrato de jogador. Cara, eu preciso fazer um vídeo sobre jogos online. O maior câncer da história dos videogames. E mobile também, né? Online e mobile. Pô, esse jogo aqui. É... Eu acho que já era para ele estar... Eu acho que a Konami não entregou ele completo. Porque ela não quer. Ela ainda não quer. Porque aí eles vão botando a galera para jogar. A galera fica jogando aqui um pouquinho. Aí eu monta o timezinho. Aí depois que o cara enjoar disso aqui. Eles lançam online PVP. Que ainda não tem. Você não pode chamar uma pessoa para jogar online. Aí depois... Ela... Pô, os caras estão enjoando. Lançam a Master Liga. Para o Nego poder... Montar o time dele. Offline. Então, cara... É... Porra... Já era para os caras terem feito essa porra. A não ser que eles estejam reformulando tudo o que eu não acredito. O que eu não acredito. E eu espero também que o jogo passe a ter... É... Melhorias também na gameplay. Já teve. Já dá para sentir que os jogadores são mais responsivos do que aquela primeira versão, né? Que a gente... Que a gente jogou. Logo, o 1.0 sem nenhuma atualização. A gente percebe que os jogadores são mais responsivos. Principalmente no offline. O offline e você jogar contra um amigo. Plugando um controle. Caralho. O jogo é... Muito bom. Mas ele é muito melhor do que o FIFA. Muito. Não tem a menor comparação. Né? Não dá para você comparar. Pô, ontem eu... Estava com a galera lá fazendo os reactions, né? Das lives da Twift. Que eu voltei. Me siga lá na Twitch. Twitch.tv.br.loco.baltar E a gente caiu na live do Wendel Lira. Né? O Wendel Lira... Que é o pro player aí de FIFA. Mais conhecido como o rei do assistido. Ele... Ele... Ele estava jogando FIFA Ultimate Team. Puta que o pariu. Que coisa horrível. Horrível. Aquilo ali não lembra nem de longe um jogo de futebol. Mas nem passa perto. Ai... Cara, uma coisa horrível. Tenebrosa. Inacreditável. O que conseguiram fazer com o FIFA. E cara, eu estou sentindo aqui... Que com esses jogadores, mesmo no manual... Pô, os passes são melhores, cara. São bem mais precisos. Né? Tem muita gente que tem dúvida... De como funciona o manual com times melhores. Inclusive eu tenho dúvida. Né? Mas eu acho que há uma correção sim... De acordo com o nível do passe do jogador. É... Vocês acham que vale a pena botar as partidas que a gente tem feito... Lá no manual... Contra a galera aqui do canal. A galera lá do Discord. Aqui. Pra vocês assistirem os vídeos. Porque tem muita gente que não assiste as lives, né? E... Pô, as partidas tem sido maneiríssimas. A gente bota 15 minutos e tal. Full manual. Ontem eu joguei lá com o Lucarios. Pro player. Pro player da Parsec League. Perdi... Botei o Gambozaca, né? O time que eu tava sem entrosamento. Perdi o primeiro jogo de 3x0. O juiz roubou. Pênalti. Pô, o juiz caseiro. Foi foda. Ele botou um time lá da Espanha. E no segundo jogo ele botou o... O time da Argentina. Não lembro... Não lembro qual foi. São Lourenço, talvez. Não lembro qual foi. O time tá com o Lucas Prato. Vélez. Botou o Vélez. E eu botei o... O Viseu Kobe. E eu ganhei de 1x0. Mas foi... Pô, foi manipulado. Maneiríssima partida. Maneiríssima, maneiríssima. E agora você tá jogando pelo Parsec. Porque a Konami e a Steam desligaram o Play Together do jogo, né? Você não pode mais convidar o cara pra entrar remoto pela Steam pra vocês jogarem. A Konami não quer que você faça PvP com o seu amigo. Eles não querem que você descubra que o melhor modo de jogo é você botar o controle ali. E ficar jogando com o teu colega. Os jogadores não mongolam. Você não precisa comprar ponto pra upar jogador. Você não precisa nada disso. Basta você pegar e jogar. E além disso, os caras não liberam nem os times que estão prontos. Os arquivos dos times estão no jogo. Tanto que os caras pegam um... Modificam um arquivozinho ali no PC e estão todos os times liberados. Então, cara, eles estão fazendo isso aí de caso pensado. É uma foda. É absurdo. Mas é isso aí. E em relação ao Xbox Series S, pra mim... Perfeito. Perfeito. Dá pra jogar aqui perfeitamente. O único problema é que tem ali algumas questões de anti-aliasing, de anisotrópico. Que eu acredito que a maioria das pessoas que jogam no console não vai perceber isso. Eu percebo porque eu tô jogando da mesma forma aqui no PC. Com a resolução muito mais alta. Eu ativei um monte de filtro do drive da NVIDIA. Então, isso dá alguma diferença. Mas o jogo tá rodando em 60 quadros. Perfeitinho. Você não vai ter problema nenhum. E no caso dos outros estádios, o estádio da Konami... Quando você vai jogar online, a maioria das pessoas nem sabe que dá pra mudar o estádio. Então, deixa ali a porra do estádio da Konami. Então, o jogo online fica ainda mais feio. Prejudicado pelo péssimo trabalho da Konami em colocar um estádio no jogo, né? O estádio da Konami no PS 2021 era muito bonitinho. E agora os caras fizeram esse estádio horroroso. Então, mais uma dica. Troquem a porra do estádio. Então, pessoal. É isso aí. Se você for comprar um Series S, você consegue achar o console por um preço bem mais acessível do que na Amazon. Mas se você for comprar na Amazon, 10x sem juros, garantia de um ano, o link vai estar aqui. Assim como o PlayStation 5, que ainda está disponível na Amazon. Você comprando aqui, você ajuda muito o meu canal. Qualquer coisa que você comprar lá, você ajuda muito o meu canal. Beleza? Coloca nos comentários aí o que você achou do futebol rodando o Series S. E se você acha que o Series S, além de ser uma boa opção para você jogar os jogos do Game Pass, você jogar também jogos de esporte. Porque esses jogos são jogos leves e funcionam muito bem no console. Coloca aí nos comentários. Beleza? Tamo junto. Um grande abraço a nós. E até a próxima. E Filipe Prime, porra!